Música Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma parceria vai ser assinada hoje entre o governo, o Sebrae e o Banco do Brasil para reduzir a burocracia e orientar pequenos empresários no acesso ao crédito. A repórter Paula Dehort traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paola. O presidente Temer vai participar desse encontro? É isso mesmo, Renata. É o lançamento do programa Empreender Mais Simples, Menos Burocracia, Mais Crédito. Esse programa vai disponibilizar 8 bilhões e 200 milhões de reais para 40 mil empresas ao longo dos próximos dois anos. Também serão disponibilizados 200 milhões de reais para o desenvolvimento de 10 sistemas que vão ajudar na desburocratização da gestão dessas empresas. O presidente Michel Temer, como você disse, participa desse lançamento a partir das 10 horas, a partir das 11 horas, desculpe, e ele acontece na sede do Sebrae. Renata. Paola, e hoje o presidente Temer dá sequência à série de discussões sobre a situação dos presídios, é isso? É isso mesmo, Renata. Ele se reúne com os governadores dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia, Pará e Tocantins para discutir sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança. Essa é uma continuidade daquelas reuniões que começaram ontem no Ministério da Justiça sobre segurança pública. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a autorização para que as Forças Armadas atuem também na segurança dos presídios. Esse anúncio foi feito ontem pelo presidente Michel Temer, depois de uma reunião com a sua equipe de segurança. Vamos ver na reportagem. A crise no sistema prisional já levou à morte de mais de 100 presos no começo deste ano em rebeliões nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer coordenou uma reunião sobre o assunto e determinou quatro iniciativas imediatas. Ações de inteligência integradas dentro do governo e com os estados nos moldes das Olimpíadas do ano passado. Criação de uma comissão para a reforma do sistema prisional com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade. Montagem de um comitê de cooperação com os Ministérios da Justiça, Defesa e Gabinete de Segurança Institucional. E a oferta das Forças Armadas para atuar em penitenciárias estaduais. Todos os presídios e penitenciárias que os governadores julgarem que são importantes e sensíveis e necessários, as Forças Armadas irão fazer periodicamente e de surpresa, ou seja, de forma imprevista, elas vão fazer essas varreduras. Para construir novos presídios e equipar o sistema prisional, o governo destinou no fim do ano passado, 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Para este ano, está previsto mais um repasse de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Além desses recursos, o Plano Nacional de Segurança Pública prevê 200 milhões de reais em investimentos para a construção de cinco novas penitenciárias federais no país. A crise penitenciária também trouxe a Brasília secretários de segurança pública de todo o país. Eles se reuniram com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para discutir ações de garantia à segurança nos presídios. Ficou decidido o repasse imediato de 295 milhões de reais aos estados para a compra de escâneres, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares para as penitenciárias. Foi uma reunião extremamente importante. A primeira de uma série de reuniões que pode haver, enquanto há essa questão de crise em alguns locais. Nós solicitamos, e o ministro de pronto atendeu, de que cada estado haja um representante de inteligência da área prisional e da área da segurança pública, interligados com o Departamento Penitenciário Nacional. É hora de enfrentamento, hora do apoio, essa parceria da União, ela é fundamental com os estados. Eu acho que o presidente tem que estar no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública nacional. Os secretários de segurança pública do país também destacaram a importância de reforçar as fronteiras. Nós temos que combater o tráfico de armas e drogas nas fronteiras. A atividade de inteligência, ela tem sim que ser integrada, nós temos que criar a rede de inteligência. Entendemos que há um sentimento unânime que o que alimenta o crime organizado é a entrada de armas e drogas, o tráfico de armas e drogas que entram quase que livremente pelas nossas fronteiras. O resultado do Enem será divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram as provas este ano. As notas podem ser usadas para disputar vagas no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, no programa Universidade para Todos, o Prouni, e também para participar do FIES. Os candidatos com mais de 18 anos podem ainda usar o Enem para receber a certificação do ensino médio. Nessa época de verão, os casos de doenças de pele aumentam. Vamos ver na reportagem de Natália Mello. Ítalo trabalha nesta barraca, no Rio de Janeiro. São horas caminhando debaixo do sol todos os dias. Eu chego aqui mais ou menos por volta das 7h30 e saio 8h, 9h. É difícil calcular. O costume já é tanto que é difícil calcular quanto tempo eu fico no sol. Ítalo diz que conhece os riscos que o sol pode trazer à saúde. E com tanta exposição ao calor diariamente, ele diz que está prevenido. Muito protetor solar, muita água, suco. E pedir para Deus para ajudar, né? Porque o sol... O excesso de sol é a principal causa de doenças de pele. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que apenas 23% dos brasileiros usam o protetor solar diariamente. Por isso, os médicos alertam. Na hora de curtir o verão, todo cuidado com o sol é pouco. Manchas, é muito comum por causa da estética, o melasma. Então, esse melasma, ele você trata, quando chega no verão, ele piora novamente, porque ele acende novamente só por ter luz solar, né? Tem ainda as doenças causadas pelos fungos, que são mais comuns durante o verão, como a micose. Você fica mais vulnerável porque o fungo gosta de área quente e úmida. Então, se você fica com a sandalinha e o dedo úmido entre os dedos, na virilha, isso aí propicia maior a instalação do fungo. Ele adora lugar quente e úmido. A exposição solar sem proteção também é responsável pelo tipo de câncer mais frequente no Brasil. O câncer de pele não melanoma corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. São cerca de 175 mil novos casos a cada ano e 1.700 mortes pela doença. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos e apresenta altos percentuais de cura se for detectado logo no início. O que é mais grave é o melanoma, que ele pode surgir de uma pinta, de um sinal que já existia, ou ele pode, pelas exposições sucessivas, aparecer. Então, é um sinal que você olha e fala, ele está estranho, ele está maior, ele tem a borda irregular, ele tem dupla cor. As recomendações a gente passa para o paciente, o que deve ser feito. Mas a questão é ele acreditar e abrir a consciência de que realmente as coisas acontecem. É bom ter cuidado, né? Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!